No Shop Tour também tem caminhões oferecidos pela Savana Caminhões. Olha, teu caminhão tá aqui porque o pátio tá rechado de caminhão legal, né? Exato, Giovana. Hoje temos EDC, Volvo EDC 380, 97, 98 pra 115 mil reais, revisado com garantia. Olha, um caminhão bem potente. Aqui do lado, outro Volvo. NH12 380, ano 2000 e 2000. Caminhão com procedência também, revisado e com total garantia da Savana. Bom, o preço dele? 130 mil reais, aceitamos troca. Bacana, e tem mais uma opção de Volvo? Volvo NH12 380, ano 2000, também revisado com procedência e garantia. Preço? 130 mil reais, um pelo outro. E pro cliente parcelar, financiar, como é que funciona? Temos carta de crédito, consórcio, CDC e leasing. E também aceita o carro do cliente como parte de pagamento? Aceitamos troca no negócio. Olha, teu caminhão tá aqui na Savana Caminhões, que fica no endereço? Marechal Floriano 4742. Bem aqui no viaduto um pouquinho antes do Shopping Cidade. Telefone? 2106 7661. Olha, essa aqui é a Savana Caminhões, vem correndo buscar teu caminhão, que tem cada caminhão legal aqui que você vai gostar, hein? Corre!